De madrugada, a vigília, a minha filha já fez sinal para mim. Eu fiz os três sermões, eles se misturam, e ao mesmo tempo eu falei assim, senhor, toma conta alguma coisa, o senhor vai fazer. E quando ele começou a falar do tropeção que ele deu e como Deus funciona, aí eu me lembrei do livro que eu estou lendo, A Verdade sobre os Anjos. Quando fala assim do que a gente não vê, tem um universo aqui, invisível aos nossos olhos. E esse livro é fantástico, ele nos mostra claramente esses anjos maravilhosos trabalhando pela gente. Como também mostra os anjos inimigos tentando pôr obstáculo a cada passo que você vai. Aí eu fiquei encantada. Aí eu me lembrei que eu estava conversando com a Ananias em casa. Pela Novo Tempo, está sendo lançado pela Casa Publicadora um livro chamado Universos Paralelos. Quem gosta de ler, um livro espetacular. História de dois médicos, dois jovens. Ela se tornou adventista. Depois de três anos, mais ou menos, eram amigos de trabalho. Ela levou a mensagem para ele. No princípio, não aceitou muito, mas recebeu estudo. E a afeição deles foi se afinando. Resolveram se casar. Mas ela disse que ela tinha pedido a Deus que ela nunca iria procurar um marido. E ela falou assim, ela é nissei, japonesa. Se o senhor quiser me dar um esposo, o senhor vai vir, ele vai vir para mim. Eu não vou em balada, não vou em canto nenhum. Ele vai vir para mim. Aí disse que um dia ela estava dormindo. e ela escutou uma voz muito clara, chamando o nome dela e falou assim, pegue um papel e uma caneta. Não, estou dormindo. Voltou a dormir. Aí a voz foi mais forte e falou assim, pegue um papel e uma caneta. Era a resposta sobre o seu marido. Isso você vai encontrar a resposta agora no livro. Pegadinha. Mas tem uns pontos ali que eu fiquei encantada. Eles resolveram ser missionários. e eles foram convidados para fazer parte de uma equipe que já estava preparada, de americanos que estavam indo para a África. E eles pensaram, porque os portugueses que estavam indo, que falavam português, porque era para Cabo Verde. Não, era uma parte de Cabo Verde, uma África, eles falavam crioulo e inglês. E eles pensavam que falavam português ali. E os americanos falavam, a gente não vai dar conta. Insistiram e conseguiu convencer os dois médicos, que eram casais, e foram. Chegando lá, eles perceberam que o pessoal não falava português, era mais inglês e crioulo, e que ninguém que estava no grupo saberia discernir ou fazer alguma coisa. Ele fez, poxa, e fazer o que aqui? Ninguém sabia o que fazer. Então, ele tomou a frente, jovem, ele deve ter uns 27 anos, mais ou menos isso. Tomou a frente, ele é esposa, arrumou o grupo e tudo mais. Aí, banho, era de dois em dois dias, uma caneca. Aí tinha o problema de escovar os dentes, tinha o problema de cozinhar, tinha o problema de usar o banheiro. E eles estavam numa sinuca. E eles montaram uma tenda no centro da cidade, para atender. E quando souberam que tinha médico, fizeram uma fila que não tinha fim. Ela falou assim, mas Deus providenciou. E a água não potável da área fez mal para todo mundo que não vivia ali. Então, eles começavam a atender e corria para o banheiro. Começavam a atender e corria para o banheiro. Só tem um problema. O banheiro era das duas quadras de onde eles estavam. E, às vezes, eles iam orando e correndo para não acontecer um acidente no meio do caminho. Ela falou assim, que era uma coisa terrível, terrível. Ia suando assim, sabe? E ele falou assim, que lá, como não tinha água e ele suave, ele ficava grudado, mas aquele vento maravilhoso que vinha, porque era uma ilha que vinha junto com pó e grudava, assim, na pele. Aí ele falou assim, recém-casados, dormiam separados, mulheres de um lado, homens para o outro. E ela, me sei, ele falou assim, olha, o cabelo dela ficou uma bênção. Tudo assim. Esticado e duro. Não tinha como resolver o problema ali. Aí ele disse, ela contou que um dia ela estava atendendo e já passando mal que ela tinha aqui no banheiro e ele olhou para ela, percebeu, e ela ruim, ruim, ruim. Ele falou, é melhor você correr. É duas quadras. Ela fez, mas pode correr. Aí ela saiu dali e saiu correndo. Não deu nada. Parecia um senhor de idade, tocou nele e fez assim, eu sou médico, posso te ajudar? Não tinha médico, não tinha ninguém na ilha. Eu falei, pode, senta aí, vai vendo o que você pode fazer. Ele de olho, para ver se estava fazendo certinho. Ela voltou, numa boa, estava tudo bem. Cadê o médico? Cadê o médico? Mancho? Com certeza. De repente, aconteceu ali, depois de um dia, aconteceu um problema ali, aquela dificuldade de conversação e fala inglês, entrei de outra coisa. Ela fez, meu pai, o que eu vou fazer? Eu preciso entender o que essa pessoa está falando. Saiu assim, em volta da tenda. O que eu vou fazer? Passou um rapaz de mochila, fez assim para ela, eu falo inglês, português, crioulo, o que você quer? Ela catou o rapaz, pôs ali, resolveu o problema, resolveu o problema. Cadê o rapaz? Eu vejo que Deus tem o interesse, o desejo de falar com cada um de nós. O problema é que a gente, às vezes, está tão ocupado que a gente não vê e não percebe que Deus está querendo falar contigo. Para e pensa. Essa semana, será que ele não deu uma dica em alguma coisa que você não percebeu? Talvez sim, talvez não. Se a gente botar no papel, vai descobrir tanta coisa, mas tanta coisa. quando o pastor, a semana passada, estava pregando sobre Elias, eu entendi que o Espírito Santo pregou para mim. Quem viu uma coisa? Percebe comigo. Ele foi enviado para o local e ali iria ter água e comida. E eu entendi uma coisa, o Espírito Santo me disse uma coisa, não sei se vocês entenderam a mesma coisa, que acabou a água ali, a comida, e ele mandou o homem para visitar uma viúva que estava esperando por ele, não é isso? É, só que quando ele chegou lá, a mulher não sabia de nada, abatou na porta. que história é essa que estava esperando? E Deus fala que estava esperando. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que agora, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, quando ele sentir que você está na área de conforto, alguma coisa vai acontecer para você sair da sua área de conforto. Foi isso que aconteceu com o Elias, ele já estava ficando confortável demais ali, pássaro via, comia, bebia, comia, bebia. Ai, que belo prazer. Seca a água, seca tudo, vá. O tempo todo assim. Quando o povo estava para entrar, estava já chegando perto de atravessar o mar, faltou água. O Espírito de profecia diz que foi de propósito. Porque a água que ele tinha batido a primeira vez, ela acompanhava no deserto o acampamento. Está lá, patriarcas profetas. Eles mudavam, eles levantavam o acampamento, saiam com o acampamento e a água vinha atrás. Vocês sabiam disso? Estava escrito. Eu falei, gente, que coisa de louco. A água acompanhava o acampamento. Só que, quando eles chegaram ali, Deus falou assim, corta a água. Ele falou, corta a água. Vamos ver se esse povo aprendeu alguma coisa. Isso porque, quando saíram do deserto, não tinha água, viraram para Moisés e nos trouxeram para matar de sede. Águas são amargas e Deus fala assim, olha, pega um graveto, joga ali dentro. E eles tiraram água doce. Passou um tempinho e eu fico pensando, eles tinham gado. Eles trouxeram gado. Por que eles estavam reclamando de fome? Ele estava reclamando que queria aves. Aqui e dali, não. Gado, não. Aves. E as cebolas. e os temperos do Egito. Espiritualmente, pensa comigo, a gente, Deus dá uma prova para a gente. Ai, graças a Deus, eu fiz isso, eu consegui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Daqui uma semana, você já está desesperado, preocupado. Não é assim? Somos livrados de imigração, somos livrados de batidas, somos... E, de repente, estamos lá parados e pensando, o que eu vou fazer? Deus não nos quer na área de conforto. Não quer. Porque o que vem pela frente é muito grande. Eu encontrei um texto aqui que fala assim, que, geralmente, quando as pessoas falam assim, olha, vai ter um problema sério. Quando você chega lá no problema, não é tão sério assim, era exagerado. Só que o irmão White diz assim, que dessa vez, quando nós chegarmos no problema, quando chegar o momento que vamos ter que exercer fé, não vai ser na proporção que nós pensamos, vai ser muito pior. Muito pior. E aonde está afundada a nossa fé? Por isso que ele fala, eu não quero vocês nada de conforto. Quando o negócio estiver bonzinho, tranquilo, eu vou virar o caldo. Tudo que o povo tinha que chegar, já aprendeu. Deus dá, a gente pede e Deus dá, a gente pede e Deus dá. Faltou, pede, dá. Mas chega no problema, o que você faz? Você veio nos matar. É para isso que eu estou aqui? Fazemos tudo errado. Parece que a gente não aprende nunca. Parece que não vamos para canto nenhum. se alguma coisa passou pela mente de alguém aqui do Espírito Santo e falou, pode levantar a mão e falar. Se cruzou um pensamento, fala. Porque isso aqui é um pôr do sol. Então, gente, olha como Deus trabalha com a gente. As provações não são nossas inimigas. É que nem o médico falou, a dor não é inimiga. Nunca foi. A dor está mostrando que tem um problema ali para ser tratado. Entendeu? E tem gente que vive tomando analgésico para não ter dor. Mas o problema está lá dentro, interno. Então, as provações não é nosso inimigo. As provações, quando vem a provação e fala assim, pera lá, de repente eu estou muito confortável aqui. Talvez meus planos estavam desviando daquele que ele tinha para mim. Pode ser. Deus tem planos maravilhosos. Deus tem sonhos maravilhosos para nós. Eu gostaria de ler. Eu vou ler. Eu vou ler. E acabando a leitura, nós vamos levantar e orar. Que maravilha. Olha só. As águas amargas tornaram-se doces. Êxodo 15, 23. Para toda provação. Isso aqui é o espírito de profecia que escreveu. Então, é o próprio Deus. Nós vamos escutar a voz de Deus. Para toda provação, proveu Deus auxílio. Quando Israel no deserto chegou às águas amargas de Mara, Moisés clamou ao Senhor, este não proveu nenhum remédio novo. Chamou atenção para que lhes estava ao alcance. Um arbusto por ele criado devia ser lançado na fonte para tornar as águas puras e doces. Isto feito, o povo bebeu dela e refrigerou-se. Em toda provação, se o buscarmos, Cristo nos dará auxílio. Então, o que acontece quando vem a provação? O que eu devo fazer? Buscar a Deus. Lição número um. Nossos olhos se abrirão para discernir as restauradoras promessas registradas em sua palavra. O Espírito Santo nos ensinará a apoderar-nos de toda a bênção que servirá de antídoto para o desgosto. Para toda amarga experiência, havemos de encontrar um ramo restaurador. não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas, suas não satisfatórias perspectivas, faça nosso coração desfalecer, tremer-nos os joelhos, pender-nos as mãos. Se apodere da minha força, diz o poderoso. E faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. Isaías 27, 5. Os que se submetem à vida, à sua direção e ao seu serviço, jamais se verão colocados numa posição para a qual ele não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro, seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão. Possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Se em nossa ignorância damos passos em falso, nosso Salvador não nos abandona. Nunca precisamos sentir que o nós achamos sós. Temos anjos por companheiros. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar... Página errada. em enviar... Cristo nos prometeu enviar em nosso... Desculpa. Em nosso socorro. No caminho que conduz... Espera aí. É isso mesmo. No caminho que conduz a cidade de Deus, não há 101... Aqui eu cortei pedaços. Ah. Não há dificuldades que ele não possa... que não possamos confiar e entregar em suas mãos. Não existe perigo de que não lhe seja possível escapar. Não há uma tristeza, uma ofensa, uma fraqueza humana para a qual não haja ele provido remédio. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e desespero. Satanás poderá se achegar a vós com a cruel sugestão. Teu caso é desesperado. Não tem solução. Mas há para vós esperança em Cristo. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede-nos que nos acheguemos bem estreitamente a ele. sejam quais forem as dificuldades sobre que labutemos que nos façam vergar o corpo e a alma. Ele está à espera de nos libertar. Aquele que tomou sobre si a humanidade sabe compadecer-se dos nossos sofrimentos. Cristo não só conhece cada alma, suas necessidades e provações particulares, mas também sabe todas as circunstâncias que atritam e desconcertam o espírito. Sua mão se estende em piedosa ternura a todo filho em sofrimento. Os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. Comove-se com o sentimento de nossas enfermidades e deseja que lhe lancemos aos pés as perplexidades e aflições deixando-as ali. Nossas emoções, se assim fazermos, o inimigo não terá poder sobre nós. Não é sábio olhar para nós mesmos e estudar nossos sentimentos. Ele apresentará dificuldades e tentações que enfraquecerão a fé e destruirão o ânimo. Estudar atentamente nossas emoções é dar um curso aos sentimentos e entreter a dúvida e enredar-nos em perplexidade. Devemos desviar os olhos do próprio eu para Jesus. Devemos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação inesperada nossos pensamentos se voltem para Ele naturalmente quanto da mesma forma que uma flor se volta para o sol. Deus nos leva à provação. As provações têm um desígnio a realizar para o nosso bem. Deu para entender? Foi claro? Amém. Essa foi a meditação desta noite. Deus tem planos para nós. O que aconteceu com esses médicos não está distante de acontecer conosco. A gente vê experiências do passado e a gente vê hoje na nossa vida Deus querendo se comunicar conosco. Deus querendo nos preparar para algo que vem muito grande por aí. Muito grande. Nós estamos num período de apostasia da mesma forma que Elias estava. Poucos são os que permanecem fiéis e Deus chama-nos para ter um relacionamento com Ele íntimo. Vamos ficar de pé? Pai Santo, Pai de Amor, Tu nos conhece. Estamos aqui agradecidos, Senhor, por mais uma semana. Eu falo sem saber o que cada um passou, mas o Senhor conhece a vida de cada um, a luta, as dificuldades que teve que sobrepassar. O Senhor conhece que muitas vezes tomamos decisões que aparentemente para nós atrapalham o nosso caminhar, mas o Senhor as permite com propósito em nossas vidas, Pai. Somos mais do que vencedores quando nos agarramos à nossa fé e a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas debilidades. Ajuda-nos, Senhor, a querer, desejar, ter maior contato contigo. Ajuda-nos, Senhor, a não separar-nos da Tua mão e não sermos abalados pelas provações e entender que as provações muitas vezes, vamos dizer sempre, elas têm um objetivo em nossa vida, nos tornar mais fortes. Mesmo que sejam provações que foram nossas erradas decisões, o Senhor continua usando da mesma forma para que nos tornemos muito fortes para as coisas que virão no futuro. Abençoa no Senhor que amanhã estejamos aqui com alegria de coração para Te adorar e que possamos, Senhor, já desde então estar felizes e radiantes por ter o encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.